Na verdade é para funcionar como um dia de alerta constante contra a dengue, nos 12 meses do ano. Porque a gente observa que há uma tendência, principalmente nesse período que vem agora, que é o período do inverno, de haver uma certa acomodação em relação ao problema da dengue, começa a reduzir o número de ocorrência de casos, cai o índice de infestação por conta do inverno e o assunto dengue é esquecido completamente por todos, até quando volta o verão e quando começam a aparecer novamente os primeiros casos. E aí geralmente já é tarde, porque na verdade nós tínhamos que estar agindo, principalmente nesse período em que há uma diminuição, estar agindo no sentido de eliminar os focos de reprodução do mosquito e de manter ativa a mobilização contra o mosquito. Então isso precisa ser feito ao longo dos 12 meses. E a fórmula que eu encontrei, que eu acho que é uma maneira da gente manter essa preocupação constante, é estabelecendo um dia no mês, todos os meses naquele dia, dia a dia, fazer algum tipo de mobilização para se lembrar do problema da dengue.